Olá a todos, meu nome é Kátia Pino, psicóloga, escritora e terapeuta floral. Estou aqui mais uma vez a convite do escritor, amigo, cronista e poeta Roberto de Lacerda para ler, para fazer uma leitura de seus textos em comemoração aos seus 65 anos de vida. Parabéns, Roberta. Sucesso sempre para você. Hoje eu procurei uma ambientação assim bem bonita, verde, e esses são jardins da Biblioteca Escolar Municipal Joaquim Manuel de Macedo, aqui na ilha de Paquetá. A diretora Rosângela Fernandes, ela terá uma honra em receber quem quiser visitar de segunda a sexta, de 9 às 16 horas, para conhecer, porque a Biblioteca oferece uma série de atividades ao longo do ano. Então venham conhecer a nossa Biblioteca aqui de Paquetá. Então hoje eu vou ler para vocês um texto do Roberto, um poema, que também é uma canção. A letra é dele, Roberto de Lacerda, e é a música de Carlos Alberto de Sousa. Marisa e Marina Marisa e Marina Meninas do mar Que faziam morada nas dunas de areia E que cujo destino era só navegar Tinham olhos de gente E corpos de sereia Duas almas secretas Bordadas nos astros Dois navios mercantes Sempre a aportar Com a bandeira da vida achada no mastro Marina e Marisa Mulheres do mar Assim sempre foram as tais brasileiras Que caminham morenas brilhando ao luar São gentis e devassas Sutis e brejeiras São Marisa e Marina Senhoras do mar Mas a vida que passa tem sempre o seu preço E procura uma forma de um dia cobrar E mesmo grande a estima O amor, o apreço Marina e Marisa Naufrágios no mar Letra Roberto de Lacerda Música Carlos Alberto de Sousa Música 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 Música